Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo modelo de suplá em crochê. Dá pra usar como... Dá pra utilizar como toalhinha, dá pra utilizar como centro de mesa também, gente. Aqui na videoaula eu vou explicar pra vocês como fazer para aumentar ou diminuir pra você fazer aí no tamanho de sua preferência. Olha que lindo, gente! Esse bico de acabamento bem fácil também de fazer, super econômico. Esse suplá eu fiz para combinar com o jogo de cozinha Nina, o jogo de cozinha Nina com Square. Também tem a versão do jogo de cozinha Nina sem Square aqui no canal. Eu vou deixar os links aqui abaixo pra vocês na descrição do vídeo. Eu comecei aqui, gente, ó, o meu suplá. Eu utilizei essas cores, mas caso vocês não queiram, vocês podem utilizar a cor cru também para iniciar aqui essa base. Esse meu suplá ficou com a medida de 42 cm de diâmetro. Contando aqui, ó, de uma pontinha do picô até a outra, gente. Ficou com 42 cm de diâmetro na minha tensão de pontos. Lembrando que o tamanho, ele pode variar de acordo com a sua tensão de pontos também. Bem, utilizei apenas 167 gramas de barbante, gente, para um suplá como esse, com medida de 42 cm de diâmetro. Gostaram do modelo? Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Vamos agora à lista de materiais. Gente, eu iniciei aqui, ó, o miolinho da flor utilizando o fio multicolor na cor amarelo, rosa e verde. Como eu falei para vocês, vocês podem utilizar a cor de sua preferência. Dá para utilizar também, gente, ó, esse miolo que eu fiz com o amarelo multicolor, vocês poderiam trabalhar com essa cor aqui, ó, com a cor cru. E as pétalas da flor, vocês poderiam fazer da mesma cor do bico de acabamento, que vai ficar super lindo também. Então, dá para utilizar todo o material que vocês tiverem em casa, gente. Para trabalhar com o fio número 6, eu utilizei o fio número 6 para trabalhar a minha peça, né? E eu utilizei a agulha 3,5 mm. Utilizei também o barbante número 6, ó, o barbante número 6 na cor cru e o barbante número 6 na cor rosa. Então, esses são os materiais para fazer essa peça. Lembrando que vocês podem utilizar aí a cor de sua preferência, né? Pode trabalhar com o barbante, pode trabalhar com o fio número 6, também dá para fazer com o barbante número 8. Então, vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, eu vou iniciar minha peça trabalhando com o fio multicolor amarelo e agulha para crochê 3,5 mm. Eu vou iniciar minha peça fazendo aqui um círculo mágico, gente, ó, dessa forma. Seguro o meu fio. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer uma laçadinha, ó. Que será a minha primeira correntinha. Agora, eu faço mais uma e duas correntinhas. Contando com essa laçadinha, a gente fica com um total de três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Laço o meu fio, faço mais uma correntinha que será de separação. Então, gente, fiz três correntinhas para dar a altura de um ponto alto e uma correntinha que foi de separação. Laço o meu fio, venho nesse mesmo intervalo e vou fazer um ponto alto. Uma corrente de separação, venho no mesmo espaço, um ponto alto. Uma corrente, novamente, venho no mesmo espaço, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Vou seguir dessa forma até ter um total de 12 pontos altos. Cada um deles separados por uma correntinha. 12 pontos altos contando com essas três correntes iniciais que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Finalizei, gente, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos altos. Cada um deles separados por uma correntinha. Agora, eu vou pegar esse meu fio, ó, e vou fechar esse círculo mágico que a gente fez, ó. Depois, a gente vai arrematar esse fio. Fiz a minha correntinha, agora eu vou vir aqui, ó, e conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma, eu vou laçar e agora eu vou cortar o meu fio. Caso vocês não queiram fazer a troca de cores, vocês vão caminhar com ponto baixíssimo para o intervalo de uma correntinha. Bom, gente, cortei o meu fio, porque agora eu vou fazer a troca de cores. Eu vou pegar esse fio e vou trazer para essa correntinha aqui pra facilitar a hora do meu arremate, ó. Vou pegar agora o fio na cor rosa multicolor. Vou vir aqui nesse intervalo de uma correntinha, onde eu trouxe esse fio pra facilitar o arremate, e vou prender aqui fazendo uma laçadinha. Vocês podem também prender o fio fazendo um nozinho, gente, que vai dar super certo também. Esses dois fios, eles ficam juntos pra facilitar a hora do arremate. Então, eu faço mais duas correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, contando com essa laçadinha, que foi a nossa primeira correntinha, ó. Ficamos com um total de três correntes pra dar a altura de um ponto alto. Venho aqui sobre esse mesmo intervalo e vou fazer mais dois pontos altos. Sobre esse mesmo intervalo de uma correntinha. Faço uma correntinha, laço meu fio. Agora, eu venho aqui no próximo intervalo de uma corrente e vou fazer mais um grupinho de três pontos altos. Fiz aqui mais um grupinho de três pontos altos. Uma corrente, venho no próximo intervalo de uma correntinha e repito. Então, gente, agora a gente vai trabalhar um grupinho de três pontos altos com uma correntinha de separação entre um grupinho e outro, dando a volta em toda a peça. Vamos ficar com um total de doze grupinhos de três pontos altos. Finalizei aqui, gente, toda a volta, a minha peça, ela tá ficando assim. Fiz um total de doze grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Isabela, tô fazendo essa volta e a minha peça, ela está muito embabadada. Gente, ó, se vocês arrumarem a peça de vocês, vocês vão ver que vai ficar certinha. Mas, se vocês fizerem essa volta aqui e vocês virem que a peça tá totalmente embabadada. Então, ao invés de fazer grupinhos de três pontos altos separados por uma corrente, vocês podem trabalhar grupinhos de dois pontos altos. Que vai ficar lindo também, vai dar super certo. Então, aqui, ó, fiz a minha correntinha, vou vir aqui, conto uma, duas e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu vou cortar esse meu fio. Porque agora, eu vou trabalhar com fio... Na cor verde. Cortei aqui o meu fio, gente. Vou pegar esse fio e vou trazer ele até o intervalo de uma correntinha, ó. Pra facilitar a hora do arremate também. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor verde, esse verde multicolor. Vocês podem iniciar em qualquer um desses intervalos de uma correntinha, ó. Eu vou vir aqui nesse intervalo de uma correntinha e vou prender esse meu fio fazendo uma laçadinha. Que é a minha primeira correntinha. E mais duas correntinhas, contando com essa laçadinha, a gente ficar com um total de três correntes que vai dar a altura de um ponto alto. Vem nesse mesmo espaço, um ponto alto. Novamente, no mesmo espaço, um ponto alto. Contando com as três correntinhas iniciais, ficamos com um total de três pontos altos agora. Faço uma corrente de separação novamente. Laço meu fio. Agora, eu venho no próximo intervalo de uma correntinha e vou trabalhar um grupinho de três pontos altos. Novamente. Uma correntinha. E agora, eu vou seguir fazendo grupinhos de três pontos altos em cada um desses intervalos de uma correntinha. Grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Bom, gente, finalizei. Então, eu fiz um total de doze grupinhos de três pontos altos novamente, ó. A peça, ela ficou dessa forma. Isabela, quero fazer todo de uma cor, então, você não precisa cortar o seu fio, você sempre vai caminhando, né, com ponto baixíssimo até o intervalo de uma corrente para iniciar a próxima volta. Então, aqui, ó, eu fiz os meus doze pontos altos separados por uma correntinha. Se eu não quisesse fazer a troca de cor, eu teria caminhado com ponto baixíssimo para o intervalo de uma correntinha e iniciado essa segunda volta, que é com rosa multicolor. Quando eu finalizasse essa volta, ó, ao invés de cortar o fio, eu teria caminhado para o intervalo de uma correntinha também para iniciar essa próxima volta. Então, se vocês quiserem fazer todo de uma cor, vocês vão caminhando com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo de uma correntinha. Aqui, gente, ó, vou vir na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio, porque agora eu vou trabalhar com o barbante na cor cru. Então, eu vou novamente, ó, trazer esse fio até o intervalo de uma correntinha... Pra facilitar o meu arremate. Vou pegar agora o barbante na cor cru. Peguei aqui, gente, o meu barbante na cor cru, vocês podem trabalhar aí com a cor de sua preferência. Vou vir aqui nesse intervalo de uma corrente, vocês podem iniciar em qualquer um desses intervalinhos de uma corrente. E vou prender aqui, ó, fazendo uma laçadinha. Que será a minha primeira correntinha. Faço mais duas correntinhas. Contando com essa primeira, a gente fica com um total de três correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Laço, venho no mesmo espaço, um ponto alto. Então, aqui, gente, ó, ficamos com um total de quatro pontos altos agora, contando com essas três correntinhas iniciais. Agora, eu faço uma correntinha de separação. Laço meu fio, venho aqui no próximo intervalo de uma correntinha. E vou trabalhar mais um grupinho de quatro pontos altos agora, ó. Um, dois, três, quatro pontos altos. Uma corrente, venho no próximo intervalo de uma correntinha e repito. Um, depois a gente vai arrematar esses fios, gente, ó. Um, dois, três, quatro pontos altos. Uma corrente e vamos seguir dessa forma, dando a volta em toda a nossa peça. Para cada intervalo de uma corrente, a gente vai trabalhar um grupinho de quatro pontos altos e uma corrente de separação entre um grupinho e outro. Bom, gente, finalizei aqui os grupinhos de quatro pontos altos separados por uma corrente. Fiz aqui a minha correntinha. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto. E vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto. A gente não vai mais caminhar para o intervalo de uma correntinha, ó. Então, eu vou subir três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Venho no próximo ponto, ó, lacei o meu fio, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. E aqui, sobre esse último ponto, eu vou fazer dois pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base, gente, ó. Então, eu trabalhei aqui um aumento sobre o último ponto desse grupinho. Na carreira anterior, a gente tinha quatro grupinhos de... Tinha doze grupinhos, gente, desculpa, doze grupinhos de quatro pontos altos. Agora, a gente vai ficar com doze grupinhos de cinco pontos altos, porque a gente trabalhou um aumento no último ponto. Uma correntinha. Vem no próximo grupinho. Um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no último ponto, a gente vai trabalhar dois pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Uma corrente de separação. E vamos seguir dessa forma, dando a volta em toda a nossa peça. Sempre trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Bom, gente, finalizei agora toda a volta de número dois com a cor cru. Fiquei com um total de doze grupinhos de cinco pontos altos, porque a gente trabalhou um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Chegando aqui no final, eu fiz uma corrente de separação. Venho aqui, ó, conto a terceira correntinha. Uma, duas, e na terceira correntinha eu prendo com um ponto baixíssimo, gente. Ficando dessa forma. Vou subir três correntinhas novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Novamente, ó. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui no último ponto, eu trabalho um aumento. Dois pontos altos sobre o mesmo pontinho de base. Então, agora, a gente ficou com um total de seis pontos altos, contando com essas três correntinhas iniciais. Uma corrente, venho no próximo grupinho e repito, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E aqui, ó. Cinco. Laço meu fio, venho no mesmo ponto. Seis pontos altos. Ficando assim. Então, trabalhei um aumento no último ponto de cada grupinho novamente. Uma corrente. E vou seguir fazendo dessa forma, gente, ó. Dando a volta em toda a minha peça. Então, observem que agora a gente está fazendo carreiras de repetição. Pois estamos trabalhando, né? Um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Então, as próximas voltas, a gente vai fazer dessa forma também, gente. Vamos fazer dessa forma até ter um total de seis voltas com a cor cru. Então, ó. Contando a partir dessa primeira volta, a gente tinha doze grupinhos de quatro pontos altos. Na segunda volta, doze grupinhos de cinco pontos altos. Na terceira volta, doze grupinhos de seis pontos altos. Na próxima volta, doze grupinhos de sete pontos altos. E assim, sempre vai aumentando um ponto alto em cada um desses grupinhos, ó. A cada volta que a gente vai fazendo. Isabela, e se eu quiser fazer minha peça maior, você pode fazer aí mais voltas seguindo essa mesma repetição. Um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Então, eu tô trabalhando aqui, ó. Fiz uma, duas, iniciei a volta de número três. Vou finalizar e vou fazer mais três voltas. Para ter um total aí de seis voltas com a cor cru. A volta de número seis, a gente vai ter doze grupinhos de nove pontos altos. Então, gente, a peça tá ficando assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar ao vídeo um pouquinho. Ou me deixem aqui abaixo nos comentários também. Se você tá gostando desse vídeo, clica no gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Eu vou adiantar agora a minha peça, porque são carreiras de repetição. E volto pra gente dar sequência. Bom, gente, adiantei aqui, ó. Já finalizei as seis voltas com a cor cru. Então, agora, a gente ficou com um total de doze grupinhos de nove pontos altos. Cada um desses grupinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove pontos altos. Porque seguimos fazendo o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, ó. Tá ficando dessa forma, gente. Olha que lindo. Esse modelo é fácil, rápido, super econômico. Isabela, e se eu quiser fazer a minha peça maior? Se eu quiser fazer um centro de mesa? Ou até mesmo um tapete? Como eu faço para aumentar? Gente, para aumentar a sua peça, vocês vão aumentar aqui a quantidade de voltas. Trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Então, aqui eu fiz um total de seis grupinhos. Vocês podem fazer com mais ou com menos. Se vocês fizerem com menos, a peça de vocês vai ficar menor. E se vocês fizerem com mais, a peça vai ficar maior. E agora, quando iniciar o bico de acabamento, eu vou te explicar como fazer para que o bico de acabamento dê certo em qualquer tamanho que vocês estejam fazendo aí a sua peça. Então, aqui, para fazer maior, vocês vão seguir fazendo aí mais voltas. A minha peça eu vou fazer com um total de seis voltas, como eu passei pra vocês, né? Chegando aqui no final, eu prendi com um ponto baixíssimo. Ó, fiz a minha correntinha, prendi com um ponto baixíssimo. Eu já cortei o meu fio, porque agora eu vou fazer a troca de cores. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma laçadinha. Eu vou pegar esse fio, gente, e vou trazer aqui para esse ponto alto ao lado, ó. Então, gente, ó, eu trouxe esse fio para o ponto alto ao lado pra facilitar a hora do meu arremate. Eu vou pegar agora o meu fio na cor rosa médio. Peguei aqui o meu fio na cor rosa médio. Vocês podem iniciar em qualquer um dos grupinhos. Eu vou iniciar aqui, gente, ó, como eu falei pra vocês, pra facilitar o arremate. Então, eu vou vir aqui nesse segundo ponto alto, ó, do grupinho de nove pontos. Eu vou vir aqui sobre esse segundo ponto alto e vou prender o meu fio fazendo aqui uma laçadinha. Que será a minha primeira correntinha. Faço mais uma e duas. Fiz três correntinhas agora pra dar a altura de um ponto alto. Então, gente, fiz as três correntes pra dar a altura de um ponto alto. Esses dois fios, eles ficam juntos, ó, facilita a hora do arremate. Então, agora eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer mais um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo ponto... Um ponto alto. Fiquei agora com um grupinho de três pontos altos contando com as três correntinhas iniciais. Duas correntinhas, laço o meu fio, pulo um ponto apenas, ó. Venho no próximo, faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, fiz aqui mais um grupinho de três pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas novamente, vou laçar o meu fio, eu pulo esse último ponto, venho aqui nesse intervalo de uma correntinha e vou trabalhar agora um grupinho de três pontos altos nesse intervalo de uma correntinha. Então, tá ficando dessa forma. Faço duas correntinhas, laço o meu fio, pulo esse ponto, venho no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, novamente, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto de base, venho no próximo e repito. Um ponto alto para cada pontinho desse de base, ó. Ficando novamente com um grupinho de três pontos altos. Duas correntinhas, laço o meu fio, pulo esse ponto, venho no intervalo aqui de uma correntinha e faço mais um grupinho de três pontos altos. Então, gente, observem que para cada grupinho daqueles que a gente tinha nove pontos altos, ficamos com dois grupinhos de três pontos altos. Porque a gente não trabalha sobre o primeiro, nem sobre esse ponto, ó, nem sobre o último ponto. Então, dois grupinhos de três pontos altos para cada um desses desenhos. E no intervalo de uma correntinha, um grupinho de três pontos altos. Isabela, e se eu estiver fazendo em outros tamanhos? Gente, independente do tamanho que vocês estejam fazendo, caso vocês estejam fazendo a sua peça maior ou menor, essa volta aqui, ó, dos grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntes, vocês precisam ter uma quantidade dessa de grupinhos de três pontos altos que seja par. Que é para o bico de acabamento dar certinho. Então, independente do tamanho, precisa ter aqui uma quantidade dessa de grupinhos de três pontos altos que seja par. Essa é a sequência da nossa volta com a cor rosa médio. Então, eu vou adiantar. Então, eu vou adiantar, gente, aqui, ó, toda a minha volta. E volto pra gente dar continuidade. Bom, gente, adiantei aqui, ó, toda a volta com os grupinhos de três pontos altos separados por duas correntes. Então, a minha peça, ela tá ficando dessa forma. Chegando aqui no final, gente, fiz as minhas duas correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar, e aqui eu já cortei o meu fio. Agora, eu vou pegar esse fio e vou trazê-lo aqui para o intervalo de duas correntinhas pra facilitar também o arremate, ó. Se você não quiser fazer com duas cores essa parte do bico, gente, vocês não precisam cortar o fio. Vocês vão caminhar com um ponto baixíssimo até o intervalo de duas correntinhas. Aqui, ó, peguei o meu fio na cor cru. Agora, eu vou vir aqui bem nesse intervalo de duas correntes, onde eu trouxe o meu fio pra facilitar o meu arremate. E vou prender fazendo aqui uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Vou fazer mais duas pra ter um total de três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Laço o meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. Então, contando com as três correntes, a gente ficou com um total agora de um grupinho de três pontos altos, ó. Duas correntinhas, laço o meu fio, venho aqui no próximo intervalo de duas correntinhas e repito. Um. Dois. Três pontos altos. Duas correntes e vou fazer essa repetição, gente. Então, eu vou trabalhar dessa forma, ó, grupinho de três pontos altos para cada intervalo desse de duas correntinhas, dando a volta em toda a minha peça. Ó, sempre grupinho de três pontos altos nos intervalos de duas correntinhas. Quando finalizar essa volta com a cor cru, eu vou cortar o meu fio e vou fazer mais uma volta com a cor rosa, com esse rosa médio. Quando eu finalizar a volta com o rosa médio, eu volto pra gente dar sequência. Então, aqui, gente, ó, vou finalizar essa volta, fazer mais uma volta exatamente igual a essa e volto pra gente dar continuidade. Então, vamos seguir fazendo essa repetição, grupinho de três pontos altos para cada intervalo de duas correntinhas, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, finalizei aqui, ó, todas as voltas. Então, eu iniciei aqui essa primeira volta com a cor rosa médio junto com vocês. E essa cor, e essa volta também, gente, com a cor cru. Finalizei essa volta com a cor cru, cortei o meu fio e iniciei mais uma volta com o rosa médio, exatamente igual eu fiz aqui. Então, para cada intervalo desse de duas correntes, eu trabalhei com um grupinho de três pontos altos para cada intervalo de duas correntinhas. Chegando aqui no final, fiz as minhas duas correntinhas. Agora, gente, eu não vou cortar o meu fio, porque eu vou continuar trabalhando com essa mesma cor. Então, fiz as minhas duas correntinhas, vou vir aqui, ó, conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo, ó. Ficou assim. Prendi com um ponto baixíssimo, agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até esse intervalo aqui de duas correntinhas, ó. Então, venho nesse ponto alto, um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. E aqui no intervalo de duas correntes, um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, venho no mesmo espaço, e faço mais um ponto alto. Fiquei com um total de dois pontos altos contando com essas três correntinhas iniciais. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo espaço, e faço agora mais dois pontos altos. Então, gente, aqui, ó, a gente ficou com um leque, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Então, gente, finalizei o meu leque, agora eu vou laçar o meu fio e no próximo intervalo aqui de duas correntinhas, eu vou trabalhar um grupinho de cinco pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos agora. Finalizei o meu grupinho de cinco pontos altos, laço meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntinhas, e agora eu vou trabalhar um leque, ó, exatamente igual eu fiz aqui. Então, eu faço dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base, sobre esse mesmo intervalo, gente, de duas correntinhas, desculpa. Laço meu fio, agora no próximo intervalo de duas correntinhas, eu trabalho um grupinho de cinco pontos altos. Então, agora, gente, observem que sobre essa volta aqui, a gente vai trabalhar intercalando um grupinho de cinco pontos altos e um leque, ó. Então, vou finalizar aqui o meu grupinho de cinco pontos altos, vai ficando dessa forma. Para um intervalo de duas correntes, um leque, no próximo, um grupinho de cinco pontos altos, no próximo, um leque, no próximo, um grupinho de cinco pontos altos. E assim, a gente vai seguir fazendo por toda a volta. Por isso, gente, que quando a gente inicia aqui, ó, a volta com os grupinhos de três pontos altos, a gente precisa ter um total de grupinhos que seja par. Que é para que na hora que a gente iniciar aqui o bico de acabamento, ó, dê certinho. Fique um leque e um grupinho de cinco pontos altos, um leque e um grupinho de cinco pontos altos. Dessa forma, eu vou concluir aqui toda a minha volta. Gente, finalizei aqui toda a volta, a minha peça tá ficando assim, gente. E olha que lindeza, tô super apaixonada por esse modelinho. Fácil, rápido, econômico. E vocês, estão gostando? Me contem aqui nos comentários. Fiz aqui o meu grupinho de cinco pontos altos, ó. Então, a gente foi intercalando um grupinho de cinco pontos altos, um leque, cinco pontos altos, um leque, cinco pontos altos. Chegando aqui no final, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto. E vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, ó, para esse intervalo de duas correntinhas. Então, vou caminhando aqui com um ponto baixíssimo. Até o intervalo de duas correntinhas. Chegando aqui no intervalo de duas correntinhas, agora eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Nesse intervalo de duas correntinhas do nosso leque. Fiz o ponto baixo, agora eu vou laçar o meu fio. Vou vir aqui nesse grupinho de cinco pontos altos. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Três correntinhas. Venho aqui, ó, pegando essas duas laçadinhas no pezinho do ponto. E faço um ponto picô, que formei o nosso ponto picô. Laço meu fio, venho no próximo ponto. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, ó. Venho aqui, pegando essas duas laçadinhas. Faço meu ponto picô. Venho no próximo ponto. Um ponto alto. Agora, gente, ó, fiz dois pontos picô com três correntinhas. Vou fazer um ponto picô maior. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora, venho aqui, pegando essas duas laçadinhas. Faço meu ponto picô. Laço meu fio. Agora, eu vou vir aqui nesse mesmo intervalo, ó, onde eu trabalhei esse ponto alto. E vou fazer mais um ponto alto, ó. Então, agora, eu fiz um ponto picô maior. Faço três correntinhas. Venho aqui, pegando essas duas laçadinhas no pezinho do ponto. Um ponto picô. Laço meu fio, venho aqui no próximo ponto alto agora e faço um ponto alto. Três correntinhas. Faço mais um ponto picô. Pegando aqui, ó. Sobre essas duas laçadinhas. Faço meu ponto picô. Laço meu fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto apenas, ó. Então, ficou dessa forma, gente. Dois pontos picô com três correntinhas, um ponto picô com cinco correntes e dois pontos picô com três correntinhas. Então, a gente ficou com um total de cinco pontos picô e seis pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Porque trabalhamos dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Venho no próximo leque e agora eu prendo com um ponto baixo, ó. Dessa forma. Laço meu fio, venho no próximo grupinho de cinco pontos altos e repito. Um ponto alto. Três correntinhas. Faço agora um ponto picô. Venho no próximo ponto. Um ponto alto. Três correntinhas. Laço meu fio e agora no mesmo intervalo eu faço mais um ponto picô. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto picô. Laço meu fio, venho no próximo. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, ó. Pego essas duas laçadinhas. Mais um ponto picô. E o último ponto alto a gente não trabalha ponto picô sobre esse último ponto alto, gente, ó. A gente vem aqui sobre esse leque e prende com um ponto baixo. Então, vai ficando assim, ó. Dessa forma. Essa será a nossa repetição. Vamos seguir fazendo dessa forma, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, finalizei aqui toda a volta. E olha que lindeza fica esse bico de acabamento, minha gente. Super fácil, rápido, econômico. Chegando aqui no final, ó. Já fiz o meu grupinho, né? Dois pontos picô menor para esse lado. Um ponto picô maior e dois pontos picô menor para esse lado. Agora, eu vou vir aqui nesse ponto baixo que a gente iniciou, ó. E vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio, gente. Fica lindo demais esse modelinho e é bem rápido de fazer também. Pra arrematar o meu fio, eu vou utilizar a minha agulha de tapeçaria. Caso vocês não tenham agulha de tapeçaria, vocês também podem utilizar agulha de crochê. Ó, então, eu vou vir aqui no avesso da peça. Vou pegar esse fio, gente, e vou escondendo esse fio por entre os pontos. Ó, dessa... Então, gente, vamos arrematando o fio dessa forma. Com a agulha de tapeçaria fica bem mais fácil o nosso arremate. Agora, eu vou cortar esse fio. Então, gente, vocês podem ir arrematando todos os fios dessa forma. Vocês também podem fazer, ó, lembra dos dois fios que eu deixei junto pra facilitar a hora do arremate? Então, eu vim aqui e fiz dois nozinhos. Depois, eu coloco aqui um pinguinho de cola pra deixar bem certinho e ele já fica aqui escondido, gente, ó. Fica o acabamento perfeito. Então, fica dessa forma. Gente, esse é o resultado da peça. Depois, vocês vêm aqui, ó, e dá uma arrumadinha no bico de acabamento. Fica muito lindo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo, que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo e até o próximo vídeo.